Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu comprei aqui ó a minha lâmpada inteligente que eu já tava criando muito a lâmpada inteligente porque eu comprei a lexa só que não tinha lâmpada inteligente não tinha chegado ainda então chegou bem depois da alexa mas eu resolvi fazer o vídeo aqui eu falei no vídeo anterior que eu ia fazer o vídeo dela quando ela chegasse e vamos lá galera vamos começar abrindo aqui tirando ela vamos começar tirando ela da da embalagem né é verdade ó veio muito bem embalado ó deu pra ver aqui que veio com plástico bolha e tal ó pra proteger realmente porque querendo ou não essa aqui é uma lâmpada então vou ter que proteger tipo bem bem protegido mesmo e não foi barato galera esse aqui não não é barato tá vendo ó e de cara galera você vê aqui ó ela tem várias cores ela rgb beleza e aqui embaixo diz que ela é compatível com a google assistente com alexa e tal então se você tiver um google assistente aí aqui também você pode utilizar essa lâmpada aqui e lembrando que eu comprei a de 18 watts que a mais potente cadê aqui ó 18 watts é mais potente aqui vem o QR codezinho para poder escanear para baixar o aplicativo e isso aqui aqui ó tem comando de voz esse aqui é eu posso programar a hora que ela para ficar ligada e esse já acha que eu não sei vou tentar ver aqui vou vou mostrar para vocês aqui eu vou abrir aqui ó ela veio da China galera beleza ela veio da China Made in China aí ela é por wi-fi também wi-fi foca 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 não quer foca não quer focar ela é por wi-fi ela veio igual a lâmpada normal galera tá vendo só que ela não é normal e só ver ver o manualzinho aqui dentro tá vendo ela vem com manual e eu vou baixar o aplicativo aqui beleza e já volto aqui para mostrar para vocês já vou tá lá ali também, ali em cima e só venho mostrar aqui pra vocês testando ela já, beleza, então ah galera, e antes de eu colocar lá, eu peguei a lâmpada anterior que tava, só pra mostrar pra vocês a diferença delas duas, beleza então, não tem diferença ó, a não ser no tamanho que essa aqui começa de 18, essa aqui é de 12 então ela tem um tamanho diferente, mas em termos de construção é a mesma coisa, galera só que por dentro é a que muda então é isso aí galera, só pra vocês verem a diferença aqui, ó, tá vendo não tem muita diferença e é isso aí, de volta aqui beleza, e a luz já está aqui instalada e eu já baixei tudo, já programei tudo, foi um quebra-cabeça aqui mas eu já consegui resolver beleza, então já vou começar os testes aqui e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Alexa ligar luz não posso fazer uma chamada para a luz que é o filho pois essa pessoa não se entendeu nas comunicações da Alexa ligar luz ligar luz quarto não sei caraca que demais mano, que maneiro Alexa tom vermelho na luz do quarto não tem que vermelho na luz do quarto? sim tudo bem não tem que vermelho na luz do quarto? não tem que vermelho na luz do quarto? sim tudo bem caraca, eu falei isso mano Alexa tom verde na luz do quarto não tem que vermelho na luz do quarto? sim tudo bem caraca, eu falei isso que estranho que estranho luz branca na luz do quarto que onda é? ai meu Deus esse bicho de carro você quis fazer quatro? sim Alexa luz branca luz quarto não tem que vermelho na luz do quarto? Alexa acender a luz no quarto? tudo bem Alexa luz branca? tudo bem tudo bem ah voltou é Alexa cinquenta por cento da luz? tudo bem Alexa alexa luz 50% alexa luz 10% alexa luz 5% é galera então o vídeo foi espero que tenham gostado e eu gostei muito 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 porque tipo não precisa você levantar para ir lá e apagar a luz é só você dizer alexa apaga a luz e e mano é um é muito prático muito prático praticidade pura então tá aí galera o resultado eu gostei muito 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 o que quiser comprar aí ó eu vou deixar o link na descrição beleza muito maneiro é muito maneiro gostei muito sério aí lembrando que ela tem como é tipo elas a luz pela batida então você bota ativo modo aí por exemplo bota uma música vai tocar no ritmo da música a luz e isso é muito maneiro então é isso galera não esquece de se inscrever no canal e me segue lá nas outras redes sociais no instagram e tal e é isso aí galera até o próximo vídeo valeu alexa acenda a acenda a lâmpada alexa luz vermelha alexa 10% de luz alexa 5% de luz e aí